aqui my little monkey eric and steven be careful cuidado macaquinho isabelinha isabelinha ah steven and eric isabel isabel olha aqui pra mamãe e filha olha aqui uuuuuh você quer descer ok ok deixa o eric e isabela deixa o eric você vai ali isso todo mundo na balança uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuuh